Não ven нас de pó, não vou nos embora. Não te vá em tudo. Só para mim, mas tenho que ser. Só para mim, mas tenho que ser. Só para mim, mas tenho que ser. Eu faço muita zum, sempre a minha mão, então. Não posso me amar, tem a minha mão, então. Só para mim, mas tenho que ser. Amém.